Alô você, vem chegando mais pra perto que o vídeo é de moedas de 400 reais que podem valer até 40 mil reais e não é flor de punho não, moedas MBC que valem até 40 mil reais, moedas que você pode ter em casa ou na família ou herdou de alguém, então compartilha esse vídeo, assiste esse vídeo mais de uma vez pra entender tudinho já preparei aqui dois catálogos pra mostrar pra vocês essas moedas, a gente vai falar de três moedas de 400 reais ao mesmo tempo então por isso o vídeo é inédito e requer muito atenção, ok? Moedas que a vez por falta de conhecimento acaba saindo por valores irrisórios teve uma que logo quando eu iniciei o canal lá em Minas Gerais eu vi uma senhora vender e o cara dá 30 reais na moeda 30 reais numa moeda de 400 reais que vale mais de mil reais então é isso, a falta de conhecimento leva as pessoas a ser enroladas na hora de vender pessoas desesperadas que herdou a moeda de alguém, vai numa loja ou numa banca pra vender uma moeda achando que a moeda vale um bom dinheiro, até às vezes vale, mas de repente a moeda é uma moeda valiosa, a pessoa lá oferece um dinheirinho, uma migalha qualquer, a pessoa aceita e a pessoa acaba vendendo essa moeda por valores absurdos porque nossas moedas brasileiras elas dançam, elas participam de leilões internacionais onde elas são classificadas por órgãos internacionais então acompanham muito isso, todo dia tem visto nossas moedas aí sendo vendidas no Eritagex outros leilões poderosos, né, de Genebra, de Berna na Suíça em Düsseldorf, Frankfurt na Alemanha, em Nova York, Washington moedas vendidas em Roma na Itália, em Milão então se você ou alguém na família tiver uma moedinha dessa já sabe que a moeda é especial vamos lá começar o vídeo, antes só queria deixar o convite pra me seguir em todas as redes sociais tá, não perder as playlists que eu deixo separado por temas e também não esqueça daquele joinha, aquele like que é muito importante pro canal, pessoal então primeiro eu estarei mostrando essa moeda aqui de 400 reais de MCME de 1901, MCME é o ano de 1901, tá pessoal então deixa eu pegar mais pra perto aqui aqui vocês vão ver, a quantidade de tiragem 26.500.000 peças, ó, MCME ela é em condições normais ela vale, ó, uma MBC 10 reais, soberba né, 60 reais uma flor de cunho 300 reais só que ela teve reverso invertido, tá então se dá uma viradinha na moeda, aí ela vale BC, uma bem velhinha, chega a valer 150, uma MBC 600 reais, soberba 1500, flor de cunho 3.000 reais agora teve uma co-irmã uma co-irmã dessa moeda aqui, então preste bem atenção tá, que é muito parecida que é essa aqui, ó moeda que foi lançada em 1914 essa aqui que eu falei que lá em Jus de Fora numa loja vê o cara dando 30 reais manda uma senhora a moeda dessa aqui então elas são muito parecidas mesmo tamanho, mesmo formato só que engana muito, tá se eu não tiver as duas moedas elas são bem parecidas ó só que ir na frente também, ó tem existe diferença mas tem o negócio que ela tem as armas da república deixa eu tentar botar mais de pertinho ó ó, 400 réis ó isso aqui também é 400 réis o problema é que ela é o mesmo tamanho mesmo peso tá então essa aqui é a moeda de 1914 elas valem ela teve pescoço curto pescoço comprido pescoço curto são dois tipos de moeda 1914 elas valem em média 1.000 e 1.200 reais isso soberba flor de cunho 3.000 a diferença é que essa aqui não tem aquele turbante em cima escrito liberty ó ó tá vendo isso aqui tem aqui em cima escrito a palavra liberty aqui em cima cruzado aqui assim ó tá lá um diadema onde tá escrito a palavra liberty aqui outra moeda de 400 reais um pouco menorzinha de prata tá de prata tá 8,96 gramas 28 milímetros então essa moeda aqui vocês prestem atenção vou botar na índia que ela teve mais anos de cunhagem ela foi ganha entre 1.834 a 1.847 tá então quem tiver uma moeda dessa 400 reais de prata pequenininha né menor do que as outras então valores que giram né aqui ó essa aqui teve 161 unidades tá tem 43 moedas catalogadas dessa aqui 43 então isso quer dizer que tem mais de 120 moedas por aí perdido Brasil afora então ela vai ó claro que é muito difícil encontrar mas essas 120 poucas moedas talvez mais da metade deve estar no Brasil aí na casa de alguém dentro de uma gaveta perdida então ó vale 25 mil reais de uma mbc 40 mil não vou falar nem flor de cunho porque é uma moeda antiga essa flor de cunho vai a mais de 60 mil a gente tá falando aqui entre mbc e soberba então todas elas ó a mais baratinha né mbc vale aí mil reais mbc vale em torno de 500 tá então aqui ó essa aqui ó foi que teve mais tiragem 6.197 teve que 7.837 essa aqui 1.345 6.649 ó essa aqui tudo com tiragem baixíssima essa aqui também ó 134 unidades tá voltando nas moedinhas pra finalizar o vídeo pessoal espero que alguém tenha uma dessas moedas aí em casa as moedas misteriosas do pescoço curto de 1914 também obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com Deus e até próximo vídeo